Você realmente acredita que ganhou, não é, Batman? Aprecie esta ilusão passageira da vitória. O Cavaleiro de Arkham pode ter fugido, mas agora seu exército atende a mim. Por mais que minha toxina dissipe, ela deixa uma cidade amaldiçoada, manchada pra sempre pelo seu fracasso. Nesta noite, o mito do Batman morre, enquanto morre com ele. O paralho falou e disse, puta que pariu. Vixe. Você viu o carro do Batman? Se transforma em um tanque. Não, não. Acho que dá pra zerar hoje, né? É óbvio, ele é bancado pelo... Espera, eu vou juntá-lo. Não. Governo, sério? Aposto a minha vida nisso. Pensa só. Gotham é um buraco cheio de creme. Mano, a Hera morreu, né? Mano, a Hera morreu, a Barbara morreu. É que pariu. Só deu merda. Acho que nunca vi tão... Porra! Ficou tanta merda assim pro Batman quanto o... Marconite. Bom trabalho, Batman. É, bom trabalho. Cidade do medo, caramba. Obrigada, Batman. Não achei que sobreviveríamos. É... Eu não tenho nada pra você. Vacilão. Gotham ainda está de pé, Batman. Graças a você. É isso que importa, é isso que importa. Fui. Fale-me sobre a transmissão. Gostaria muito, senhor, mas está num canal da sua arte, criptografado. Os rapazes não gostam que ninguém ouça. Entrei. Era o comissário? O que ele está fazendo? Se matando. Consegui o número de identificação do seu rádio. Significa que posso rastreá-lo. Nice. Very nice. Decodifiquei uma transmissão de rádio. É o Gordon. Ele está vivo. Preciso que isole a frequência do rádio e indique sua localização. Claro, senhor. A transmissão parece ter sido feita a partir de um shopping center abandonado. Como o edifício está sem energia há algum tempo, o senhor pode encontrar alguns obstáculos. Acho que eu não estou ganhado. O campo da carga elétrica remota está na sala de provas do DPGC. Isso deve ajudar. Muito bem, senhor. Tenho certeza de que o oficial Cash vai compreender. Mano, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que você está aqui, Batman? O Cash já ia fazer uma toca do coelho nele. Chapeleiro maluco. A chapeleiro maluco no lado Alice. Ah, que dia. Ah, lindo. Viva! Ah, não. Chapeleiro. Urra! O Batman chegou. Vai ser uma zurra. Não vou entrar no seu jogo doentinho, Jervis. Os reféns. Onde estão? Ah, vamos ver outra vez. Ah, um, dois, três. Um trio da polícia conseguiu deter. Vão viver ou morrer? Isso cabe a você. O que você fez com eles? Oh, tanta violência. Devagar com a dor. Treinei minha mente para não sentir dor. Não me force a testar isso. Oh, Batman. O silêncio é de ouro. Mas me faça a coro. Logo deles, ouvirá o choro. Ouça da sirene esta canção. Vai descobrir que é a Alice? Sim ou não? Tá bom. É mais um... Mais uma missão secundária que eu nunca vou fazer. Vamos só seguir. Tenho que pegar a carga elétrica remota da sala de provas antes de ir embora. Malho. Communication. Segurança máxima. Segurança máxima pode ser... Pode ser, não? Podem... Não. Onde é que tá essa caralha? Tá por aqui. Tá lá longe. Lá? Lá longe. Mano, eu tava indo... Tava indo pro lugar. Aqui, aqui mesmo. Aí está você. Veja, são as minhas coisas. Isso aqui é o meu monumento? Nem uma estátua. Eles acham mesmo que podem me arquivar, não é? Me mandaram de volta por um motivo, Bruce. E ninguém vai me esquecer dessa vez. E aí, meu amigão duplo? Pronto. Agora posso ir atrás do Tim. Como você tá? Muito sutil. Eu sei que estamos na sala de provas, Bruce. Mas poderia ter tentado eliminar os rastros. É verdade. O cara quebrou o vidro. Ela pegou o vidro e roubou a parada, velho. Tô bem, tô bem. Então, olha. Eu vou, eu vou, mano. Confia em mim. O que que parece que essa porra explodiu uma bomba nuclear pra entrar no carro? Nossa senhora. O que que é que eu tô aí? Oxi, tá um caminho? É uma ilha aqui, velho O que que vão fazer? Não Não, não, nossa Eu tô com Eu tô com a missão secundária Agora que eu vi Como que eu mudo? Meu Deus Aí, vê É vê, 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 vê Pronto Abaixo Tá, mas eu tenho que fazer isso aqui? Mais procurados? Aqui, ó Aí Nossa, quase fiz a missão secundária O sacrifício da era Chegou tarde, Batman A vitória que ela te deu Foi pirônica Quem vai morar em God E se sentir seguro? O Gordon tá aqui, tá bom? Tá duvidando Tá duvidando do Gordon? Ele é um ótimo Ele é um ótimo policial, tá? Corra Destruída Acho que o nosso radar tá com defeito Sensível demais ou coisa do tipo Como assim? Bem, tenho certeza Tira tudo o que passa É trono da torre do relógio desativado Aí, destruí tudo Quer saber? Eu acho que nunca matei Ah, não Esse aqui Ah, cara Pelo amor de Deus Socorro Cadê o homem? Vou tomar essa Vai Mano, eu não enxergo esses aviõezinhos Mano, eu não enxergo Cadê? Nossa A carga explosiva da bomba está exposta Posso usar um quinto elétrico para provocar uma explosão controlada Pronto Pronto Óbvio, eu sou demais E agora? Onde eu entro? Você viu essa arma? Como eles pagariam esse equipamento? Olha lá fora, velho Esses carros Nem sei, mano Mano, essas partículas É por isso que eu não tô vendo Esse trabalho tá fácil E eu gosto assim Ei, Batman Que diabos você tá fazendo? Brincar com o destino A gente tá aqui Não deixa a gente esperando Que boca grande Parte de mim tá torcendo pra ele vir fechar ela E? E agora? Onde é que eu entro? Meu pai e eu viemos para Gotham Quando eu tinha uns 15 anos Eu queria ver o Batman Engraçado como as coisas aconteceram Mano, essas partículas aqui Tão fudendo a minha visão Ah, é aqui que eu tenho que entrar? Posso usar a carga elétrica remota Para ativar ou desativar os geradores Desliga Boa Mano, eu acabei de acordar Meu Deus Quem falou? Que reunião Algo sobre como matar o morcego Quê? Eles estão pensando em chamar a gente Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto Desculpa, morceguinho Você não foi convidado Acontece sempre que eu espero O Alfred provavelmente está dando uma festinha animada na Batcaverna agora Enfim, eu sei que um rejeitado social como você consegue descobrir Ai, cara, não, pensa o botão errado Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto Pode não, porra Mano, quando que eu peguei a voz do Arkham Knight, velho? O Batman chegou antes da hora Bloqueie os elevadores Ele deve ser encontrado O plano foi por água abaixo, foi? Foi totalmente por água abaixo? Aí, ó Água abaixo Você ainda acredita ser o salvador de Gotham? Logo o mundo verá você como realmente é Uma fantasia Uma esperança mentirosa Num mundo de sofrimento Calma aí Eu não consigo ficar o carro aqui O que é isso? Que bonitinho, velho Não, acho que eu tenho que desativar Calma aí Onde está o espantado inferno? As plantas de era vão acabar com a diversão Eu tenho que seguir esse fio Ah, o fio Eu posso só atacar daqui, né? Eu lembro dessa missão, eu lembro Aí Aí Eu lembro mais ou menos, né? Destruí Aí Mandaram a garotinha dele subir a escadaria pro céu Vem Agora eu tenho que desativar aquilo ali Vixe Vixe, Batman Você viu? Você viu isso? Você viu? Perigoso Calma aí Invasor remoto Não vou conseguir, né? Vou Ah, vou sim Consegui sim Sem pico Tem produtores, é isso? Ah, não Mas aqui é um enigma Eu acho que não era pra pôr aí Mano, e agora? O que é que eu faço? Eu consigo subir? Eu consigo fazer mais algo Uma carga elétrica Sobrecarregaria o gerador E desligaria o ventilador O gerador está conectado a uma fonte de energia principal Só é desligado ao ser sobrecarregado Pronto Mano, imagina ele cai Muito triste Ixi, esse é ele se parasse ali É, meu carrinho Gostou? Mano, acho que eu não posso fazer live aí Opa Não Acho que não é uma boa ideia eu fazer live depois de acordar Ele disse que você viria atrás do gerador Aparecendo uma nevada Toma Nossa, aqui o choque parece ser mais potente Nossa, eles pegaram muito Eles tomaram muito choque, velho Cadê? O que você fará para salvar seus amigos? Não, conseguiu entrar aqui Eu sei que você vai dar um jeito, tá? Eu sei Pode dar seu jeito Tem mais alguma coisa aqui para baixo? O elevador só vem até aqui Ah, então sobe Não é aqui Mano, eu preciso ficar aqui Mano, eu preciso ficar aqui embaixo para descer isso? Não preciso O elevador só vem até aqui Só vem até aqui Tá Só vem até aqui Seu arrombado, como é que abre ali? Como entra ali? Eu tenho um bacharangue remoto Acabou que eu não lembro Acabou que eu não lembro essa missão Há anos que não passa energia por essa coisa Nem me veram burro, burros Burrões, velho Jesus Ah não, é mais um enigma Putz Ah não, é mais um enigma Ou entra aqui Preciso me aproximar e aplicar o explosivo diretamente para destruir essa parede A pontinha do bagulho, velho Ah O elevador só chega até aqui Preciso descobrir como passar pela obstrução bloqueando o fosso Putz Putz Que pariu Tanto de gente ali Calma Ele sobe assim Boa Hummm Toma Pera, o Coringa vai me bater também? Toma Lá da puta Meu Deus Calma, calma O demônio, eu acho Toma Toma E aí, o Erley? Tudo bem É, mas o bagulho ainda tá ligado, né? Pode dar pra assistir? Boa 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 Tá bom Eu subo aqui? Opa, é aqui mesmo Nice Segundo ventilador desligado Agora vou levar o batmóvel até a máquina de perfuração Aí agora, pra eu descer aqui que o bagulho ali tá me vendo Então vai essa pica Vai Tá indo Vamos Acho que dá pra zerar hoje Falta 20% de jogo Deve Acho que dá pra zerar hoje Ah, não é aqui, mano Eu não consegui Não consegui ir pro lado Foda Putz Vai Eu não consegui ir logo para ele aqui Eu não consegui O guincho só poderá me trazer até aqui Ai, foi foda Tá Vamos lá. E aí, rei William? Ai, tá aqui a porta. Como você tá, rei William? Vai participar da K-Wall Colley hoje? Vou. Vai queimar as rosas, queimar o caralho. A perfura atriz não tem essa parte. Pronto. Pronto. É... Sai. Desce. Boa, boa, boa. Assistir, é claro. Porque você é um neném, não pode beber. Não pode beber. Ainda bem que não pode beber, né? Imagina se um... Mano, imagina se um bebê tomar álcool. Caralho. Que horrível. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.